E aí? Confira os destaques desta quarta-feira, direto da redação do MEON. A RM Vale e todas as outras regiões do Estado regrediram para a fase vermelha do Plano São Paulo. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na capital paulista. A partir do próximo sábado, dia 6, todo o Estado deverá seguir as regras mais restritivas da quarentena por pelo menos 14 dias. A reclassificação para a fase vermelha foi adotada após o Estado de São Paulo bater o recorde de mortes e internações por Covid-19. Nós subimos uma matéria com as regras da fase vermelha do Plano São Paulo. Entra lá no site para dar uma olhada. E mesmo na fase vermelha, as escolas poderão continuar com o ensino híbrido, ou seja, com aulas presenciais e online. De acordo com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, desde dezembro a educação é considerada serviço essencial. A orientação para os próximos 14 dias é que fiquem em casa os alunos que tiverem condições de acompanhar as aulas online. Ainda de acordo com o secretário, neste momento as escolas permanecerão abertas para acolher os estudantes mais vulneráveis. A adesão às aulas presenciais continua não sendo obrigatória. As escolas podem funcionar com 35% da capacidade de ocupação. Para essas e outras notícias, acesse o portal Meon. Samuel Straser, da redação.